Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Hora da Notícia, super especial. Nesse vídeo eu trago para vocês mais alguns detalhes sobre o prêmio que o ator turco Jean Yaman irá receber em outubro. As informações que eu vou passar para vocês eu retirei da revista Mia, que é uma revista espanhola e trouxe mais alguns detalhes e eu vou compartilhar com vocês esse artigo traduzido. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias sobre o ator turco Jean Yaman. E trazendo para vocês então informações sobre o prêmio que o ator turco Jean Yaman irá receber em outubro desse ano. Para isso, eu trago para vocês uma matéria completinha que saiu na revista espanhola, a revista Mia, que vem com o título Jean Yaman, Sandokan entre parentes, premiado na Espanha por sua meteórica carreira profissional e sua solidariedade. O protagonista de sucesso com Arcante Cux viajará a Cadiz nesse mês de outubro para receber o prêmio de membro honorário internacional no Festival Internacional de Séries do Sul. Matéria postada por Pilar Martinez no dia de hoje, 14 de nove de 2024. A segunda edição do Festival Internacional de Séries do Sul promete ser um evento de grande envergadura, com a presença de figuras internacionais de destaque na criação, interpretação e produção de séries. Entre eles, o aclamado ator turco Jean Yaman, que visitará Cadiz em 2024 para receber um dos prestigiados prêmios internacionais de membro honorário do SISF. Nesta edição serão abordados temas atuais do mundo audiovisual, como os avanços da inteligência artificial, os limites do true crime, a representação de papéis femininos na ficção, séries com temática esportiva e coproduções internacionais com a França. Participarão, nestas discussões, criadores nacionais e internacionais, enriquecendo o festival com as suas perspectivas. Um dos projetos mais esperados de Jean Yaman é a série Sandokan, uma coprodução internacional da LuxVide, em colaboração com a Raifixion. Esta adaptação da saga histórica será dirigida por Ian Maria Micheline e Nicola Abantangelo, e será transmitida pela Raifixion, com distribuição mundial pela Fremato e Mediterrâneo Mediaset Espanha, em nosso país. Nessa nova versão do famoso romance de Emílio Salgari, Yaman interpreta o lendário pirata aventureiro Sandokan, personagem cuja inspiração, curiosamente, vem da figura histórica de Carlos Huarterone Fernandes, nascido em Candis. Além do sucesso, como ator, Jean Yaman se tornou imagem de grandes marcas comerciais, aumentando sua popularidade globalmente. Ao mesmo tempo, seu lado solidário ganhou notoriedade, principalmente pelo trabalho, por meio de sua própria ONG, com a qual apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com esta combinação de sucesso profissional e compromisso social, Jean Yaman será, sem dúvida, uma das grandes estrelas internacionais do Festival Internacional de Séries do Sul, 2024, onde a sua carreira será reconhecida com o Prêmio Internacional de Membro Honorário do SISF. A revista Marie Claire também falou sobre esse assunto, sobre esse prêmio que Jean Yaman irá receber no festival, que reconhece a sua trajetória profissional. O ator viajará a Cadiz nesse mês de outubro para receber o Prêmio Internacional de Membro Honorário por sua carreira e solidariedade, diz a matéria da Marie Claire Espanha. O restante do artigo é muito similar ao artigo que eu acabei de ler para vocês, então não vou repetir aqui a leitura. Mas então é isso, pessoal. Trazendo para vocês aqui mais uma matéria traduzida, obrigada pela sua presença aqui no canal, deixa aquele meu beijo grande e nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!